Oiê! Vídeo novo no canal e hoje, gente... Hoje o que mesmo? Esqueci. E hoje, gente, eu tenho mais sereia. Eu já fiz um vídeo com esse tema aqui no canal, muito tempo atrás. Se você não viu, eu vou deixar aqui em cima no card. E hoje, gente, tem uma participação especial aqui, que é a Dani Martinez. Lá no canal dela também terão outras ideias de sereias. E antes de começar o vídeo, gente, uma coisa bem importante. Ativa as notificações do canal, se você ainda não ativou. E se você já tem o sininho ativado, desativa e ativa de novo pra garantir que o senhor YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo por aqui, beleza? Então agora sim, bora lá pro vídeo. Vem! Vamos começar reaproveitando os CDs velhos. Esse molde eu vou disponibilizar lá na minha página do Facebook. E eu vou usar esse EVA maravilhoso, gente. Olha como ele é lindo. Parece escama de peixe. Comecei passando o molde para o EVA duas vezes. Ah, lembre de riscar um lado espelhado. Peças prontas. Agora vamos montar. Então eu colei um CD em cada EVA. E pra fazer o acabamento ali na parte de dentro, eu colei círculos de EVA por cima do CD. No EVA que parece escama de peixe, eu cortei um pedaço de 5cm de largura e com um comprimento suficiente pra dar a volta na necessaire. Usei um zíper mais ou menos no mesmo tom e cortei no EVA um espaço pro zíper abrir e fechar. Agora eu colei essa parte em uma das conchas com cola instantânea. E aí é só colar a outra parte por cima. Usando caneta permanente, eu fiz os detalhes da concha. E pra ficar mais bonitinho, eu usei estraz alto colante na parte que será a frente da necessaire. E está pronto! E olha só como fica lindo, gente! Agora dá pra você carregar suas makes com estilo. Ah, e vai ter sorteio lá no meu Instagram em parceria com a Dani. Será sorteado essa necessaire e outras coisinhas a mais. Então corre pra participar! Usando o molde que eu vou disponibilizar lá na minha página do Facebook, recorte separando as partes. Vamos reaproveitar CDs também. Então passe todas as peças do molde para o CD com caneta permanente. E também recorte. E se ficar marcas de caneta, não se preocupe que dá pra tirar com álcool e algodão. Agora cole os pedacinhos de CD em um plástico mais duro. Eu usei uma tampa de embalagem. E pra colar eu usei cola de silicone porque ela demora pra secar. E assim eu consigo reposicionar as peças se for necessário. Deixe secar bem e recorte. E olha o efeito legal que dá quando pega a luz. Eu adorei! Aí eu fiz um furinho pra passar a corrente. E depois é só montar o colar. Agora é usar e arrasar por aí com um colar de sereia feito por você. Pra essa ideia eu também vou usar uma tampa dessas embalagens que geralmente a gente joga no lixo. Então eu comecei desenhando uma cauda de sereia. Eu fiz a olho mesmo. Feito isso eu pintei com esmalte. Eu já usei essa técnica pra fazer um brinco que por coincidência também é de sereia. Se você ainda não viu, clica aqui em cima no card que tá bem legal. E usei um esmalte de glitter pra dar um charme a mais. Aí deixa secar bem. Enquanto isso eu fiz o fundo da case. Para isso eu usei um pedaço de EVA que sobrou lá da necessaire. Esse EVA tinha uma película por cima. Então eu retirei ela e cortei no formato da minha case. Mas você pode usar outra coisa pra isso. Como uma impressão, um adesivo, tecido, o que você tiver por aí. Depois de bem seco eu recortei a cauda. E resolvi dar um detalhe a mais ali na parte de cima usando esmalte azul. E agora é só colar essa cauda na capinha. Uma dica é você usar fita dupla face porque ela vai segurar certinho e não vai danificar a sua capinha. Bem fofo, né? Nem parece que foi feito com uma tampa que iria pro lixo. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aqui. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E passa lá no canal da Dani pra conferir as ideias dela. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!